Criada uma rede de atenção às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, a hipertensão e a obesidade. O objetivo é humanizar o atendimento e ampliar as ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, a ideia é estimular hábitos mais saudáveis e também dar assistência qualificada às pessoas que têm essas doenças. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Helvécio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde. Doutor Helvécio, como é que vai funcionar esta rede? Boa noite. Boa noite. Nós estamos cuidando agora de estruturar uma rede de serviços a partir do plano de enfrentamento das doenças crônicas, que desde 2011 está em março. Estamos fazendo coisas como as academias da saúde, a luta cada vez maior contra o tabagismo, o enfrentamento do álcool, inclusive com relação aos acidentes de trânsito. E agora uma rede de serviços cada vez mais estruturada para cuidar das pessoas que têm doenças crônicas. A maior causa de mortalidade no Brasil, mais de 70% dos óbitos, da carga de doenças. E são pessoas que entram no sistema de saúde e ficam permanentemente. Felizmente, nós estamos vivendo mais com isso, diagnosticando mais doenças crônicas na área cardiovascular, questão da obesidade e dos cânceres. Então é uma prioridade importante e estamos estruturando essa rede. Os cânceres, por exemplo, no caso do tratamento de câncer, tem alguma coisa específica da rede? Tem. É uma das prioridades absolutas do governo federal nesse acerto em cada região de saúde do Brasil, com estados e municípios que operam localmente, regionalmente, o sistema de saúde. Câncer para nós é uma prioridade. Nós estamos trabalhando cada vez mais para diagnosticar precocemente, treinando os médicos de família, as equipes de saúde da família, atenção básica, para suspeitar do diagnóstico, aprimorando os recursos diagnósticos, os exames para a chamada confirmação diagnóstica e agora ampliando a rede de serviços. Temos feito isso nesses dois anos de forma muito... é uma prioridade, inclusive, da presidenta da República. Começamos pelo câncer de colo de útero e de mama, mas expandindo toda a rede. Os CACONs, que são centros de referência para tratamento do câncer, estamos expandindo, criando novos serviços. Abrimos um edital para a contratação de 80 serviços de radioterapia, de implantação de aceleradores lineares. É mais do que o Brasil fez nos últimos 20 anos. Então, é um conjunto de ações do governo federal com estados e municípios para ampliar o acesso das pessoas. Até porque agora temos uma lei federal, sancionada pela senhora presidenta da República, que nos dá prazo máximo entre a confirmação diagnóstica e o início do tratamento de, no máximo, 60 dias. Até maio, nós estamos com essa rede cada vez mais organizada. Não de um dia para o outro não se resolve a questão do tempo, mas nós estamos trabalhando duramente em todo o país para melhorar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer. Doutor Eves, qual é a importância de se ter uma rede como essa? Olha, é fundamental em todo o país. Nós estamos trabalhando agora, mudamos os critérios, não mais com o rigor do critério populacional que existia, portanto, aproximando mais os serviços das pessoas, dos municípios, dotando cada polo regional, a cidade que as pessoas têm como referência, porque não podemos ter todos os serviços em cada um dos 5.568 municípios. Mas criando nesses polos, na ideia de região de saúde, o acesso mais perto para as pessoas fazerem quimioterapia, radioterapia, cirurgia oncológica. Fizemos uma mudança radical na tabela do sistema único de saúde para cirurgias oncológicas. Um investimento de mais de 250 milhões por ano, melhorando o financiamento e o tratamento combinado. Firmar o diagnóstico precocemente e iniciar o tratamento é fundamental. Vale também para as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade, que tem reflexo no coração, no pulmão, nos rins. Não, isso é fundamental. Tá bem, então, aqui, obrigado a Elvescio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde, pelas informações, pela entrevista. E essas doenças crônicas não transmissíveis, Luciana, são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil. Atenção ao Brasil.